Olá adultos do canal Hot Notícias, muito bem galera, nesse momento temos eu, você e a panela de pressão que tá aqui fazendo muita pressão, mas não tem como desligar ela, então vamos fazer o vídeo assim mesmo Galera, vamos falar agora aqui de Rafael Willian e o áudio que vazou dele antes mesmo de ser campeão Ok galera, realmente esse áudio acabou vazando da produção e alertando o Rafael vamos aqui a mais detalhes desse vídeo, mas antes deixe seu like, se inscreve no canal, as notícias mais quentes da internet estão aqui Pessoal, é o seguinte, nós aqui do canal antecipamos que Rafael seria campeão, não é de hoje e mais uma vez, modéstia à parte, acertamos e o acerto é de 100% desde o Big Brother passando pelo Power Cup até Presidente agora Fazenda, tudo deu certo, ok? Então pessoal, o que acontece é o seguinte, antes do Rafael saber que foi campeão, vazou um áudio muito louco aí da produção na Fazenda, e vamos a esse áudio Rafael estava deitado na cama e de repente uma voz foi ouvida de uma mulher da produção isso tudo aconteceu no Play Plus, que é 24 horas Rafael Willian disse essa voz feminina Qual é o limite da porta aí, para saber? Um pouco depois dessa pergunta inusitada, foi cortada a transmissão galera Não é muito comum isso acontecer, e acabou acontecendo justamente no dia da final Embora tenha sido bastante estranho, mas isso não comprometeu em nada o andamento do programa Deixa aqui a sua opinião, afinal de contas erros acontecem Deixe seu like para o vídeo, se inscreve no canal, as notícias dos famosos Aqui em primeira mão no canal Hot Notícias No Taj manutenica Na galera da canal, as notícias dos famosos E aí Obrigado.